Música E aí povo do Youtube, tudo bem? Está começando Mais Maria. Estamos aqui para o show dele, o maior fenômeno da internet, Felipe Neto, o Felipe Neto MegaFest. Eu vou mostrar tudo para vocês e entrevistar ele também. Vem comigo. Música Quanto tempo vocês acompanham o Felipe? Há muito tempo mesmo. Eu também, há muito tempo. Desde pequenininha. Vocês estão com quantos anos? Você falou desde pequenininha? Oito, nove. Vocês gostam do Felipe por quê? Ah, por conta dele ter o seu próprio estilo, a forma que ele trata os fãs dele, o carisma que ele tem pelos fãs, os vídeos engraçados dele. Porque eu achei ele muito engraçado. Porque ele é engraçado. Porque ele faz o rebuliço e ele é muito engraçado. Qual o quadro que vocês mais gostam? Dele pintando cabelo. Da última vez doeu muito, Carol. Sério, galera, da última vez eu não filmei. Tente não rir. Música Bom show para vocês. Obrigada. Obrigada. Música E aí, seu palio, gente? Já estou quase sem voz. Música Obrigada por você ver esse cheio, tá? Música Oi, Felipe, tudo bem? Oi, estou ótimo, e você? E aí, como é lotar duas sessões com crianças e adolescentes? Olha, é novo para mim, né? Lidar com o público infantil está sendo uma experiência linda. Eu nunca tinha feito conteúdo antes para criança e hoje em dia saber que tantas crianças tão novinhas me assistem Me enche de alegria, me dá uma felicidade que eu nunca tinha sentido antes E saber que além das crianças, os adolescentes continuam assistindo, ou seja, não tem aquela coisa de não querer gostar do que a criança assiste, sabe? Me dá uma honra, uma felicidade enorme. Então, as duas sessões lotadas aqui no Espaço das Américas foram um dos momentos mais incríveis da minha vida. Eu pude falar com as crianças e eu vi o que elas sentem por você. Ah, ele é muito engraçado! As crianças, elas têm essa coisa do lúdico, do imaginário, elas gostam muito do Lucas também, que faz muito conteúdo de comida, de fantasia, de piscina, de aventura. E eu acho que a gente, hoje em dia, eu e o Lucas, a gente se complementa muito no conteúdo, então o público acaba assistindo muito os dois. E o Botafogo, os netos patrocinando, tem uma emoção? Ser o primeiro influenciador digital para patrocinar um time? Com certeza, sem dúvida, assim, é uma honra muito grande, uma emoção muito grande. Quando eu fui lá no estádio, eu até gravei um vídeo com isso, né? Recebendo a camisa pela primeira vez, mostrando o patrocínio na camisa, me deixou muito feliz. Eu espero estender muito esse patrocínio ano que vem. E eu sou botafoguense de coração e eu acho que é muito legal porque as pessoas não têm raiva do Botafogo, né? Ninguém tem raiva do Botafogo. O pessoal gosta do Botafogo, então, acaba que todo mundo abraça o patrocínio, até os torcedores de outros times. Então, assim, eu estou muito feliz e espero poder patrocinar o Botafogo por muito tempo. Meu pai torce para o Botafogo. Boa! Gostei! E aí, ó, beijo, Tom. Ele torce para o Ceará, o Atlético Mineiro e no Rio ele torce para o Botafogo. Tá certo, todos preto e branco, né? Ceará, Atlético Mineiro e Botafogo. Tá aí, ele gosta de time alvinegro. Tá certíssimo, Tom. Tamo junto, cara. E quais lugares você vai depois daqui? Olha, tem várias cidades que a gente vai. Esse próximo fim de semana agora é Manaus, no Amazonas e Belém do Pará. E depois a gente tem Recife, Belo Horizonte, vai ter Fortaleza, Salvador, Campinas, São Caetano do Sul, Santos, Tubarão, Criciúma. Muitas cidades. Eu estou muito feliz de rodar o Brasil. Muito obrigada, viu? E sucesso. Gente, falta entrevistar alguém ainda. Será que o Bruno vai entrevistar? Tudo bom? Tudo bom. Eu estou feliz. Eu achava que era só o Felipe que tinha importância de ser entrevistado. Não. Eu agora estou sendo entrevistado. Gente, é minha primeira entrevista. E aí, como foi participar desse show? Cara, sensacional. Eu nunca fui de teatro, nunca subi num palco, nunca fui ator. Quando o Felipe chegou para mim e falou, Você vai começar, vai participar do Felipe Neto MegaFest comigo. A sua estreia vai ser num lugar com 2.500 pessoas. Aí, beleza. Eu não vou falar nada, né? Ele mandou um texto. Eu falei, meu Deus. Fiquei muito nervoso. Mas é incrível. Depois você sobe lá, passa tudo. Sentiu emocionado por... É, é... O carinho do público é muito incrível. Assim que você entra lá, você pode ter todo o nervosismo, todas as preocupações do mundo. Quando você sobe no palco e a galera... Mas você é assim no dia a dia mesmo com esse negócio? Eu não estou tentando fazer a dieta. É óbvio que em algumas situações a gente fica mais suscetível. Tipo, chocolate? Difícil de resistir. Mas então, foi ótimo. A apresentação foi incrível. E eu adorei. Em cada cidade que eu vou, eu sinto a mesma emoção novamente. Porque a plateia é sempre maravilhosa. Muito obrigado. Obrigado. Gente, o Felipe é um youtuber que eu amo muito. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, hein? Um beijo. Um, dois, três, três! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E ninguém pode eu dar